Olá amigos e simpatizantes do canal! Tudo bem com vocês? Estamos na rodovia Presidente Dutra KM 179, à espera dos peregrinos da cidade de Mauá. Peregrinos rumo à Aparecida do Norte, a pé. Esta é a 24ª Romaria a pé, a Aparecida do Norte, que nossos irmãos peregrinos da cidade de Mauá, paróquia São João Batista, sobre o comando do nosso irmão senhor Celso Santana. Neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre a permanência desses peregrinos à mãos da cidade de Mauá, aqui na nossa comunidade em Guararema. Após a vinheta, venha comigo e na sequência, o vídeo. Quem aqui vos fala, Zéu? Chico Cunha e vocês estão no canal Chico Cunha. Deixe o seu like e se inscreva no canal Chico Cunha. Esta é a rodovia Presidente Dutra KM 179, bairro do Paratei, Guararema, São Paulo, região do Alto Tietê. A nossa comunidade, comunidade Nossa Senhora da Conceição, paróquia São Bento do Paratei, Guararema, São Paulo. Essa é a chegada dos nossos irmãos peregrinos que saíram da cidade de Mauá, a pé, a parecida do norte, sob o comando do nosso irmão amigo Celso Santana. É com muita alegria que nós recebemos estes Guerreiros da Fé da cidade de Mauá. Esta é a igreja da nossa comunidade, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, da paróquia São Bento do Paratei. Seja bem-vindo, nossos irmãos peregrinos da cidade de Mauá. Depois de quilômetros de caminhada, eles fazem essa segunda parada aqui em Guararema, às margens da rodovia Presidente Dutra KM 179. Um breve descanso para relaxar um pouco, espantar o cansaço. Almoço pronto para ser servido ao pessoal da Romaria a pé, a parecida do norte. Mas antes do almoço, uma pausa para a oração em agradecimento pela refeição, pelo dom da vida, pela dádiva de um pai maior que dá força e pela fé aos nossos irmãos peregrinos cheguem até a casa da mãe aparecida e vence toda essa caminhada de peregrinação rumo ao Santuário Nacional de Aparecida. Amém. 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 Comunidade Nossa Senhora da Imaculada Conceição Da Paróquia São Bento do Paratei Guararema Região Leste do Alto Tietê Este é o canal Chico Cunha Comente este vídeo, deixa o seu like E se inscreva no canal Chico Cunha Agradecimento a cozinheira Nora Que preparou o almoço para nossos visitantes Da Paróquia São João Batista da cidade de Mauá E a Janete que organizou todo esse preparo Para recepcionar nossos irmãos Mauauense Peregrinos da Romaria APA Aparecida do Norte Após o almoço, um breve descanso, em seguida Partem nossos visitantes rumo à Aparecida do Norte Despedindo assim da nossa comunidade Imaculada Conceição Amém Amém De nossos irmãos peregrinos da cidade de Mauá Amém Estamos no pátio do Paradouro Batistela no KM177 da rodovia Presidente Dutra Onde nossos irmãos da Romaria APA Onde nossos irmãos da Romaria APA Aparecida Vão cruzar por outro lado da Dutra Sentido Rio de Janeiro Acessando a Passarela da Passarela da Dutra Esta é a 24ª Romaria APA Rumo à Aparecida do Norte Peregrinos da cidade de Mauá Da paróquia São João Batista E assim vão despedindo da nossa comunidade Aqui de Guararema Rumo à Aparecida do Norte Siga com segurança e fé Rumo à Casa da Mãe Nossa Senhora Aparecida Que ela vos proteja Vocês em toda esta caminhada Até a chegada do Santuário Nacional De Aparecida do Norte 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 Com toda a segurança fizeram a travessia pela passarela da Dutra Acessando o lado sentido Rio de Janeiro Seguindo pelo acostamento com segurança rumo a Aparecida do Norte Vão com Deus meus irmãos Mauauense Que Nossa Senhora com seu manto sagrado proteja todos vocês ao longo dessa caminhada Quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo e assistiram este vídeo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir E até o próximo ano meus amigos peregrinos da cidade de Mauá Brasil Um abraço carinhoso a todos vocês amigos de Mauá Amém Amém Amém